Quando eu falei quando eu saí do carro, eu estava junto com a Luciene, inclusive, na caminhada dos meninos, eu saí e eu me senti competente. Porque, assim, eu falei, caramba, outra caminhada. A gente se sente potente. A gente se sente potente, competente, a gente se acha operante. Caramba, outra caminhada, sabe? Quantas caminhadas eu já fui. Então, quando eu saí do carro, quando eu vi as pessoas andando, tinha começado já a caminhar naquele dia, eu, assim, eu senti a mesma coisa. É, sabe? Bem de cara. Então, eu não quero passar o formato de caminhada. A não ser que seja essa para te lembrar, para te honrar a memória e tentar mudar a conjuntura. Eu não quero passar o formato de caminhada nova. Entendeu? Então, assim, a gente precisa muito de vocês. Ao contrário do que eu possa estar pensando, que vocês precisam dar com causa, ou desfamilhar de vítima de violência, muito pelo contrário. Vocês são muito mais agentes nisso, nessa transformação, do que a gente.